Você desafiou seu coração E me mandou embora da sua vida Me chutou, isso não faz nem com o cão Fiquei no sofrimento de meia e meia hora Coração idiota, só gosta de quem não gosta Mas foi bom de ver na sua cara Quando você me viu com outra O show do meu beijo em outra boca E não aguentou, pirou Chorou, que sou, sou Baixou a bola Vergonha alheia de você que terminou Não aguentou, pirou Chorou, que sou, sou Baixou a bola Vergonha alheia de você que terminou Oh 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 Desafiou seu coração Me mandou embora da sua vida Me chutou, isso não faz nem colocar Fiquei no sofrimento de meia hora Coração idiota, só gosta de quem não gosta Mas foi bom de ver a sua cara Quando você me viu com outra O show do meu beijo em outra boca E não aguentou, pirou Chorou, que sono, só baixou a bola Begou a meia de você que terminou E não aguentou, pirou Chorou, que sono, só baixou a bola Vergonha alheia de você que terminou Oh, oh, oh Piratão Valeu, que era forte demais Transcrição e Legendas Pedro Negri